A todos um bom Natal A todos um bom Natal Deseja um bom Natal Para todos nós Deseja um bom Natal Para todos nós O Natal pela manhã Ouvem-se os sinos do tal E há uma grande alegria No ar A todos um bom Natal A todos um bom Natal Deseja um bom Natal Para todos nós Deseja um bom Natal Para todos nós Neste amanhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes A todos um bom Natal A todos um bom Natal Deseja um bom Natal Para todos nós Deseja um bom Natal Para todos nós São aos saltos pela casa Descalços ou em chinelas Procurar as suas brisas São belas A todos um bom Natal A todos um bom Natal Deseja um bom Natal Para todos nós Deseja um bom Natal Para todos nós Depois a dança se volta As crianças dão as mãos No Natal todos precisem ir bem A todos um bom Natal A todos um bom Natal Deseja um bom Natal Para todos nós Deseja um bom Natal Para todos nós Se isto fosse verdade Para todos os meninos Era bom ouvir os meninos Cantar A todos um bom Natal A todos um bom Natal Deseja um bom Natal Para todos nós Deseja um bom Natal Para todos nós